Eu preciso de ti, meu pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Pago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as minhas Me ensina a minha santidade Eu quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem, mas não Faz ouvir pra mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sará todas as minhas Me ensina a tua santidade Eu quero amar somente a ti Que o Senhor é meu bem, mas não Faz ouvir pra mim Faz ouvir pra mim